E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. Bom, eu vim aqui trazer pra vocês mais algumas informações e mais algumas, enfim, visões em relação a esse projeto de lei absurdo que é o 1577-2019 que é o projeto de lei anti-games do Júnior Bozella, que eu já falei no meu vídeo anterior. E, bom, eu vim comentar a respeito desse projeto de lei aí, que provavelmente muita gente já sabe que o projeto de lei do Júnior Bozella avançou aí lá na Câmara dos Deputados no dia 3 desse mês, dia 3 de abril. E só que avançou assim, né, na surdina, né, ou seja, os caras fizeram uma manobra nela na Câmara dos Deputados e qual que foi essa manobra da Câmara dos Deputados? Porque assim, como eu tinha falado antes no meu vídeo anterior, lá no site do Senado, quando você entrava lá no projeto de lei lá do Bozella, né, tinha lá perguntando, né, se você concorda ou discorda com esse projeto de lei, tinha lá clicando para responder, você clicava lá, e depois você marcava lá se você concorda ou discorda, não totalmente, enfim, tal, e daí você marcava lá o que você achava e depois você apresentava lá, né, falava o que tinha de ponto positivo e negativo daquele projeto de lei ali, né, e eu expliquei isso no meu vídeo anterior, né, e obviamente, né, aí a votação lá, né, já foi encerrada, não tem como você mais chegar lá e deixar sua votação, né, ou seja, já foi o negócio, e qual que foi o resultado? 99% do público que foi lá, né, no site e deixar sua resposta em relação a esse projeto de lei pela internet, né, 99% do público disse que discorda totalmente desse projeto de lei, ou seja, esse projeto de lei do Bozella já era para ter sido engavetado há muito tempo, mas não foi por causa da devida manobra, né, que fez avançar o projeto da Surgina, e qual foi essa manobra? Já existia antes um projeto de lei aí do Carlos Bizerra, do PMDB do Mato Grosso, né, que é o PL 6042 barra 2009, né, e qual que é o projeto de lei desse corno aí, né, do PMDB? O projeto de lei dele visa tipificar crime de difusão de violência, então, ou seja, o que que aconteceu ali? Como esse projeto de lei do Júnior Bozella já ia para a gaveta, porque 99% discordava totalmente do projeto, aí que o que os caras fizeram foram o espertão, né, do Carlos Bizerra, obviamente, né, aquilo, né, esse aqui é um pressuposto meu, mas, obviamente, viu que o PL do Júnior Bozella ia para a gaveta e falou assim, opa, peraí, vamos vincular a minha PL com a sua aqui, que aí a sua PL não vai cair, ela vai avançar, né, ela já não vai ser engavetada logo de cara. E foi exatamente isso que aconteceu, ou seja, o Carlos Bizerra, né, digamos assim, que, enfim, né, conseguiu vincular, né, a sua PL, né, a 6042 com o do Bozella, e com isso fez com que a PL do Bozella avançasse na câmera e já não fosse derrubada logo de cara, né, após a expressão popular que disse que 90% discorda totalmente do projeto 1577 barra 2019, né. Então foi isso que aconteceu, né, ou seja, um bando de, né, filho da... E aquilo também, né, vai lembrar que quem tá como presidente na Câmara dos Deputados lá é justamente quem, né, o Júnior, né, então é muito perceptível que os caras, eles estão, assim, desesperados para poder passar esse projeto de lei do Bozella, que, obviamente, se passar, acabou, meu irmão, fodeu, porque não vai estar só proibindo, né, todo a indústria de games, enfim, criminalizando a indústria de games e coisa e tal. É como eu já tinha explicado num vídeo antes, né, e eu até mostrei num vídeo do Fábio falando sobre isso. O lance não é só criminalizar os jogos e proibir coisa e tal, ou seja, vai censurar e criminalizar tudo pra depois, digamos assim, eles apresentarem uma solução rápida, né, e qual seria essa solução rápida voltada a jogos? Ou seja, toda a indústria de jogos aqui no Brasil simplesmente estaria na mão dos chineses, né, ou seja, os chineses iriam ter controle de toda a porra do negócio aqui, né. Porque aquilo, esse seria o lobby chinês que, obviamente, eles não vão te falar, olha, a gente tá fazendo isso, né, mas ia, e era justamente, essa é justamente a intenção do negócio, ou seja, é todo o interesse político por parte, é um interesse político, né, aí, que rola dentro desse projeto de lei do Bozella aí, né, e como eu falei, esse Bozella foi um dos caras, um dos deputados lá do PSL que viajaram lá pra China. Então, óbvio, isso aí já foi tudo planejado, e foi tão planejado que hoje, no dia 8 de abril, né, que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu entro, né, enfim, no site de notícias de jogos pra me ver, né, quais as novidades, coisa e tal, e tipo, e me deparo com uma notícia, né, no site da GameVice lá, que a notícia é o seguinte, Tencent, empresa, lança o seu cliente, o e-game, no acidente. Ou seja, pra quem não sabe, o e-game é uma plataforma de jogos que nem a Steam, assim, coisa e tal, né, uma plataforma de jogos da Tencent, e pra quem não sabe, até hoje, né, a Tencent é uma empresa chinesa, tá, e, cara, exatamente aquilo que o Fábio tinha falado no vídeo dele, fala em relação a essa notícia aqui, que a plataforma, né, da Tencent, o e-game, né, ele antes estava disponível só na China, óbvio, né, mas só agora, exatamente agora, nesse calor do momento aqui, que o negócio vem pro ocidente, né, e um detalhe, os servidores da plataforma, do e-game, fica aonde? Em Hong Kong, né, ou seja, ah, vamos levar o e-game, né, para o mundo, né, vamos fazer o servidor global da e-game, coisa e tal, mas os servidores do servidor global fica tudo aonde? Em Hong Kong, ou seja, para que que eles estão com servidores em Hong Kong? Justamente por quê? Porque aí eles vão poder ter controle de tudo, ou seja, eles vão invadir, né, aquele país ali através dos jogos, como o Fábio já tinha explicado no vídeo dele, e assim vai conseguir coletar informações, ou seja, vai poder colocar vários espiões chineses, né, no computador das pessoas, e as pessoas vão nem perceber, né, e depois com o tempo, que já tiver tudo no controle, aí é a hora de colocar a, né, aí a máquina, né, de censura e controle em ação e fazer exatamente a mesma coisa que acontece na China hoje, né, eu fiz uma matéria no site do blog do Fábio lá, né, o Não Clique, né, o título da matéria é O Projeto Antigames, né, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, né, que, cara, lá na matéria, né, eu praticamente falei todas as coisas até agora, que o governo lá da China fez em relação aos jogos lá, né, então, assim, é, e todas as coisas que eu falei lá em relação do que o governo já fez lá, eu deixei marcado, linkado, né, ou seja, todas as palavras que vocês forem ver que tiver escrito de vermelho na matéria lá, são links, né, ou seja, se você clicar, né, em cima vai abrir lá o link da notícia de onde eu vi isso. E, cara, outra coisa que eu achei até um momento, assim, meio engraçado, barra surreal também, né, é justamente ver que até agora eu não vi a galera da Level Up, da O'Game, da Xcloud, da RiteRud, é, da Global Games, enfim, dessas empresas que são publishers, né, que a gente tem aqui no Brasil, que publica algum jogo, né, servidor dedicado brasileiro aqui, é, cara, até agora eu não vi nenhuma delas, nenhum, nenhuma, sei lá, nem o GM dessas empresas aí, enfim, nem nada, nem nota, nem nada, é, fazendo, né, tipo, meio que uma divulgação, né, desse tipo de assunto, pra justamente a galera da comunidade gamer aqui brasileira, poder, digamos, ficar ligado aí em relação a esse assunto, porque, cara, se um negócio desse passa, essas empresas aí, meu irmão, simplesmente vão rodar, né, então, assim, eu fico, cara, eu fico pasmo, tá ligado, tipo, ter um projeto de lei absurdo como esse, e simplesmente level up essas publishers daqui, simplesmente assim, não fizeram um vídeo, não fizeram, sei lá, um post no site deles, ou no Facebook, ou onde for, não fizeram nada, cara, nada, 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 até agora estão tudo calado, quietinho, assim, sabe, até meio estranho isso, né, mas enfim, né, então, assim, é, isso mostra, né, como essas publishers aqui no Brasil, nossa, se importam muito, né, com o jogador brasileiro, né, porque se realmente se importasse, cara, com certeza essas empresas aí, né, essas publishers que a gente tem aqui no Brasil, né, elas já tinham feito, né, vídeos e, enfim, várias coisas em relação a esse assunto há muito tempo, né, já tinham feito vídeos no canal deles no YouTube, enfim, várias publicações em relação a esse assunto há muito tempo, para justamente a galera falar, galera, vamos, vamos, é, ficar atento a esse projeto de lei aí, né, divulgue aí para o deputado federal eleito seu estado e falo com ele, para ele não passar isso aqui de jeito nenhum, porque se passar, já era, né, então, isso mostra, né, o quanto que os caras dão valor pra caralho, né, para as empresas que eles trabalham, né, dão muito valor, né, mas enfim, é, e outro ponto também, né, que eu fiquei pasmo, é que muito youtuber brasileiro grande aí, meu irmão, até agora não viu, tem, assim, teve alguns, né, conhecidos, assim, da área de games que fizeram algum vídeo em relação a esse assunto, mas teve também muitos outros youtubers com, assim, muitos inscritos no canal deles, que simplesmente até agora não fez um vídeo falando sobre isso, né, sobre esse assunto aí, né, ou seja, o cara tá completamente, assim, no mundo da lua, tá ligado, né, Então, assim, é, eu fico impressionado, né, desses youtubers gamers, né, gamers, que se dizem gamers aí brasileiros aí, que simplesmente os caras têm milhões e milhões de inscritos e, cara, não fizeram um vídeo falando sobre esse assunto, né, é aquilo, pode ser que de repente o cara realmente não sabe sobre, muito sobre o assunto, pode, Mas é justamente pra isso que a gente fala pra vocês poderem compartilhar, né, informações em relação a esse assunto pra pessoa que quer divulgar esse assunto de forma um pouco mais profunda, que tem bastante escrito, né, possa fazer isso, né, ou seja, pra que ele possa ter aí fontes aí, digamos, de confiança, né, e que, onde ele possa repassar informação pro pessoal e a galera ficar mais, tem mais pessoas, né, atentas em relação a isso aí, porque simplesmente, cara, é impressionante, sabe, surgiu um projeto de lei desse e, tipo, a comunidade gamer brasileira simplesmente tá calada, né, tá quietinha no canto, não falando nada, né, tá, tipo, passivo demais, como sempre, né, velho, comunidade BR de games, cara, é um negócio muito triste, velho, sério mesmo, é um negócio muito triste, né, E também tem umas outras, outras campanhaszinhas aí que eu sei que surgiram esses, alguns, algum tempinho atrás aí, né, que fala que luta a favor dos gamers, não sei o que, não sei o que, também não vi os caras falando um pio em relação a esse assunto até agora, né, que falam que, ai, estamos aqui pela bandeira gamers, não sei o que, todo um papo, um revolucionário pra caralho, né, Enfim, né, todo um discursinho bonitinho pra inglês ver, mas até agora mesmo, em relação a esse assunto aí, não vi os caras fazendo porra nenhuma, né, Então, pra você ver como é que é as coisas aqui, né, é difícil demais. Então, assim, cara, não pense você que, se você quer streamer, youtuber, ah, mas isso se passar não vai dar nada pra mim, não, Muito pelo contrário, meu irmão, você vai se fuder pra caralho se isso aí passar, tá, pode esquecer, você que pensa ter ainda vidinha de youtuber, de streamer, meu irmão, esquece, se aí passar já era, esquece, acabou essa vidinha sua, tá ligado? É, não que eu tô falando que nem todo nego que faz streamer tem vida boa, mas, assim, eu sei que tem gente que faz live stream, coisa e tal, Que meio que tem o seu sustento através disso, né, mas é justamente esse ponto, cara, se você que faz live streamer e meio que tem o seu sustento através disso aí, né, É, cara, se você não for ir contra isso aí, já era, meu irmão, o seu trampo já era, tá ligado? Ou seja, o seu sustento já era, aí você vai ter que se virar nos 30 de novo, né, e sabe, sei lá, como a gente vai ter que se virar pra poder, De repente, você que gosta de fazer live, né, e como eu disse, né, tem pessoas que iria até meio que se sustentam aí, através de live stream de jogos e coisa e tal, É aquilo, meu irmão, você vai ter que se virar nos 30 aí depois disso aí, meu irmão, e a casa vai cair muito, mas muito se aí você passar. E um detalhe, né, e não vai ser voltado só pra jogos, não, vai ser pra qualquer outro tipo de coisa, até porque, como eu falei, né, O projeto de lei lá do Carlos Bizerra, do PMDB do Mato Grosso, eles vincularam o projeto desse cara, né, ou seja, esse Carlos Bizerra, Ele vinculou o projeto dele no do Bozella pra justamente o projeto do Bozella não cair e avançar aí na Câmara dos Deputados, né. Então, como eu disse, galera, passe, né, o link dessa matéria que eu fiz no blog do Fábio, esse vídeo aqui, enfim, Todas as informações, né, passe pro deputado federal que foi eleito no seu estado, passa pra ele a matéria do blog do Fábio aqui, Passe os vídeos, meu vídeo, o vídeo do Fábio, vou também deixar o link do vídeo do Terça Livre, né, do TLGP que eles fizeram no dia 7, Aí, de abril, ou seja, no caso, ontem, né, e que foi também só falando sobre esse assunto aí, que também, né, Dá pra você ter uma visão mais ampla aí, em relação a todo esse controle aí da China, né, através dos jogos aqui no Brasil. Enfim, é isso, e eu vou deixar aqui, né, aí agora, né, nesse restante de vídeo aí, né, um vídeo de uma parte, né, Da live que o Fábio faz no canal dele, do Comentando, né, onde, em um determinado momento da live dele lá, Ele falou justamente sobre esse assunto, que, querendo ou não, vai aderir um pouco mais de informação também, né, aí pra vocês, né. Então, como eu disse, galera, compartilhe esse vídeo pro seu YouTube, streamer, enfim, aí qualquer pessoa que você segue, Qualquer canal que você segue aí de jogos na internet aí, né, pro seu premium, enfim, que mesmo sem não ver live, nem vídeo, nem nada, Mas joga videogame, compartilhe isso pra ele, pra ele poder também espalhar pra mais gente, porque se isso aqui passar, meu irmão, já era, acabou, tá. Já era, sim, mas de vez mesmo, tá. Se você está achando que isso é brincadeira, como eu falei, entra no link aí da matéria que eu fiz lá no blog do Fábio, né, Que é o nome da matéria, o projeto anti-games, que aí, né, vocês vão ter uma bela de uma visão aí do que pode acontecer e provavelmente vai acontecer se isso passar aqui no Brasil, tá. Só que aquilo, isso que eu estou falando é só voltado a games, porque além da área de games, também vai ter de outras, de outras, pode passar a ter de outras coisas, Por causa do projeto de lei aí do Carlos Bizerra, que é mais absurdo ainda do que esse do Bozella, tá. Ou seja, é mais perigoso ainda que esse do Bozella, né, então por isso que aí é que esse negócio não pode passar de jeito nenhum mesmo, cara, entendeu. Então galera, é isso aí, né, como eu disse, vou deixar o vídeo do comentando do Fábio, né, do canal do Fábio, passando aqui agora no finalzinho. E aquilo, viu galera, não, não, não durmam aí no ponto, tá, não dormem no pixel, né, como a galera gosta de falar no SES, Porque, meu irmão, se esse aqui passar, aí, meu irmão, fodeu de vez, e aquilo, não vai ser só videogame, só a área de games que vai rodar aqui no Brasil, não, tá. Vai ser até outras coisas muito piores e bem mais absurdas do que games, por causa daquela PL lá do Carlos Bizerra, que foi vinculada ao PL aí do Júnior Bozella, beleza. Então é isso aí, valeu, falou, e fica aí agora com o vídeo aí da parte do comentando da live do Fábio. Fui. Falando em Gop, vamos comentar aqui agora algo que realmente é muito mais perigoso do que as pessoas estão imaginando. É por isso que eu acho que não estamos vendo uma reação tão forte, né, em cima dessa questão dos jogos e dessa lei ridícula que estão tentando passar para criminalizar, então, aquilo que eles consideram jogos violentos. Antes de falar sobre a atual situação, eu quero relembrar aqui alguns pontos sobre esse caso, tá. Se vocês observarem o meu blog lá, o nãoclique.com.br, vocês vão observar que já há um tempo, né, nós estamos postando lá mais propriamente o Xisto, matérias que falam, né, sobre a questão dessa expansão que a China está promovendo no meio dessa comunidade gamer, tá, no meio dessa comunidade de jogos, né. A Tencent Games, né, comprou a Nexon, tem essa negociação de compra, né, em cima da Nexon, a China cresceu o olho para cima dessa empresa, então, nós temos aqui matéria sobre isso, então, já faz um bom tempo que nós estamos mapeando através das verificações que o Xisto anda fazendo nessa movimentação da China, essa expansão e o interesse nesse mercado de jogos, tá. E o que acontece? O mercado de jogos, ele é um mercado realmente lucrativo, ele é grande e ele tem uma grande influência sobre as pessoas, tá. E como que funciona esse negócio aí? Você observa que já tentaram passar outras vezes, né, leis tentando criminalizar jogos, isso já aconteceu em outros lugares do mundo, já proibiram, por exemplo, o jogo GTA, e eles sempre alegam que os jogos aí causam, né, influenciam as pessoas, que elas acabam, então, se tornando pessoas violentas por causa de jogarem alguns joguinhos que eles consideram, né, violentos. Então, eles propõem para as pessoas, ou acabam estimulando o debate, se jogos influenciam ou não as pessoas a cometerem crimes e aí ter uma série de comportamentos negativos. Enquanto as pessoas estão preocupadas com esse debate, que na verdade, ressalto mais uma vez, sempre existe um igodo. É igual os outros movimentos revolucionários que nós, as outras frentes revolucionárias que nós estamos acostumados a observar por aí, como, por exemplo, ressalto mais uma vez, o movimento LGBT, que eles querem que as pessoas fiquem debatendo se o cara nasce gay, se ele não nasce, se pode, se não pode, se não é negócio da religião. Eles querem que as pessoas fiquem debatendo isso, porque eles têm outro interesse. No caso dos games, a mesma coisa. Enquanto as pessoas estão preocupadas em debater, colocar psicólogos para provar ou não que o jogo aí causa essas violências, os caras estão aí, de vento em popa, implementando métodos de controle através dos jogos. Então, o que acontece? Esses deputados, que estão aí agora com o seu carguinho público, foram eleitos por causa de Bolsonaro, foram passear na China. Ficamos sabendo disso, né? Observamos isso, fizemos as nossas críticas, apontamos as pessoas e, por uma incrível coincidência, um desses deputados que foi para a China é o cara que, então, está promovendo a lei para ir aí contra os jogos alegando essa violência, né? E nesse meio do caminho, fizeram, então, pesquisas. É claro que o negócio teve uma reprovação monumental por parte da população brasileira. Ninguém quer essa merda. É um controle ridículo, né? E um golpe muito baixo, né? Até por vários motivos. Você está tirando emprego de muitas pessoas, o mercado fatura muito com essa questão dos jogos, né? E os caras estão desesperadamente querendo passar tal lei. E observem como os caras estão tão aplicados em fazer isso que fizeram, então, uma modificação na surdina. Veja só que interessante. Então, temos uma notícia aqui que fala Na surdina, a Câmara embute o projeto anti-lei Games em PL sobre violência de 10 anos atrás. Então, os caras pegaram aqui, né? E falam, a Câmara dos Deputados acaba de levar o projeto PL 1577-2019 que criminaliza jogos violentos para a próxima fase. Agora, os membros representantes da casa embutiram a proposta do deputado Júnior Bozella em um projeto parado há 10 anos que busca tipificar crime de difusão de violência. A PL recém-desengavetada é de autoria do deputado Carlos Bezerra, do MDB, do Mato Grosso do Sul, com o objetivo de alterar o decreto de lei número 2848, de 1940, que estabelece medidas contra a corrupção, o crime organizado e os crimes praticados com grave violência à pessoa. Então, você quer dar, assim, um ar melhor para a lei, para que essa lei seja realmente colocada aí para votação e seja aprovada. Mas a preocupação de muitos sites e de muitas outras pessoas que estão divulgando isso é que realmente os caras vão aí minar o mercado, os caras vão tirar emprego de pessoas, tirar o entretenimento de várias pessoas e é um negócio chato pra caralho. Mas o mal maior desse negócio é você colocar a China praticamente dentro do Brasil. Essas mesmas pessoas que foram na China, esses deputados, tentaram, então, lá, o esquema de monitoramento da China, porque o negócio é bom, nós estamos tentando negociar, só que o negócio pegou mal. Por quê? Todo mundo falou que o negócio é de monitoramento. Então, fica claro que você está trazendo tecnologia chinesa para espionar o Brasil. Então, ficou, olha, ficou meio feio, esse negócio não está dando muito certo, então nós vamos agir por uma outra frente que ninguém está percebendo e pode ser que seja bastante eficaz. A partir do momento que você proíbe algo, quem determina a proibição também determina e pode ter aí o controle. Determina aquilo que pode e o que não pode. Obviamente, eles vão proibir aqueles jogos que não interessam pra eles, que, onde ali eles possam expandir o controle. Vão liberar e deixar alguns tipos de jogos, que obviamente serão os jogos dessa expansão chinesa dentro do mercado do game. Então, as pessoas que quiserem jogar algo, terão ali disponíveis, né? Teremos ali disponível alguns joguinhos. Ah, esse aqui está disponível, esse pode, esse pode, esse pode. Esses jogos serão instalados nas máquinas das pessoas e essas pessoas farão as atualizações e vão jogar nos servidores chineses, caralho! Uma vez fazendo isso, nós teremos milhares de espiões embutidos em computadores caseiros espalhados pelo Brasil inteiro. Então, essa questão da lei anti-game tem essa intenção canalha de trazer pra dentro do Brasil essa expansão do mercado chinês dos jogos. Gente, isso é muito grave. E isso, pra muitas pessoas, está passando completamente desapercebido. Gente, temos que nos movimentar contra essa parada. Eu acho difícil, tá? Eu ainda acho, mesmo essa movimentação escrota, eu realmente ainda acho difícil que esse negócio seja, de fato, aprovado. Mas só essa ideia que eu estou apresentando pra vocês aqui já deixa claro o tamanho da canalice desses caras e do que eles são capazes pra dar continuidade num plano de poder. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que combater isso e essa ideia que eu estou colocando pra vocês da intenção do negócio, precisa também ser espalhada pra que as pessoas entendam a gravidade da coisa. Não é simplesmente travar a liberdade das pessoas de não poder jogar isso, não é só a questão do controle comportamental. Tem esse lance também, daí, de você trazer pra dentro do Brasil todo um esquema de monitoramento chinês, porra. Completamente camuflado através de joguinhos que são permitidos por lei, joguinhos bonitinhos, joguinhos legalizados, joguinhos que não prejudicam as pessoas. Tudo muito lindo e maravilhoso. É sempre assim. É igual a lei 13, não a lei, né? A lei de direitos autorais que tem lá a porra do artigo 13, que fala que estão fazendo isso por uma questão de não atrapalhar a vida das pessoas, preservando ali os direitos autorais dos produtores. Caralho, o velho é sempre assim. E esse negócio do jogo segue a mesma linha, tá? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Falei bastante sobre o caso. Quem quiser confirmar algumas informações sobre isso que eu falei. Vocês podem acessar no blog lá. Tem vários postzinhos sobre a questão da China e os jogos, né? Algumas outras notícias também que existem por aí. Depois, eu e o X, nós vamos preparar um compilado de notícias sobre essa questão e vamos fazer um post lá no blog com mais detalhes, tá bom? Danilo, quer falar sobre o caso? É, eu penso que esse negócio aí dos jogos engraçados, né? Sempre tem uns, sempre teve, que eu me lembre, assim, uns deputados retardados, tarados com essas ideias de que os jogos influenciam a violência. Porra, velho, é uma coisa, assim, empírica, muito fácil de você observar. A maioria dos gamers, cara, são as pessoas mais benevolentes que eu já conheci. É um bando de nerdão, de moleque, galera gosta de ficar jogando até tarde no computador, comendo porcaria, assistindo anime. É o pessoal mais de boa, que eu já conheci, super bem-humorado, pessoal super do bem. Aquele cara que não tem condição de, de pedir, de matar uma formiga, sabe? É o cara que é de boa. E os caras sem evidências científicas nenhuma, porque não existe nenhum estudo, nada, seja social, seja científico, que correlacione e comprove a influência de jogos violentos em, na, na violência na sociedade. Não tem. Zero. Tudo isso é simplesmente fantasia, o que reforça o seu argumento e ainda levanta a possibilidade de outras coisas escondidas, né? Porque se tem que é um engodo, isso é óbvio. Se é um cavalo de Troia, isso é óbvio. É para desviar a atenção para assuntos mais importantes, né? Mas, enfim, era isso que eu tinha a dizer. Maravilha. Então, é algo aí que nós precisamos ficar atentos e nós precisamos cobrar, assim, das pessoas que nós aí confiamos o nosso voto, para que eles, primeiro, compreendam a coisa, que eu acredito que muitos, eu acho que não perceberam, realmente, essa, 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 essa maldade incutida no bagulho e que eles tentem aí, de todas as maneiras possíveis, possíveis travar essa merda, que realmente é bastante perigosa para as pessoas, para o país e por aí vai.